Eu já estou com a minha convidada no estúdio, a doutora Juliana Volpato. Ela é o donto pediatra. Hoje nós vamos falar um pouquinho das crianças. Vai ter um dia que nós vamos falar só das mulheres. E também dos homens. O doutor Fernando Frederico, que veio aqui, já deu um recado, já falou para os homens também. Então nós procuramos trazer profissionais no programa, que dê o seu recado. E de uma certa forma você vai se identificar com a situação. Isso não é consulta, mas você vai se identificar com uma situação onde você pode procurar depois o profissional. E nós vamos falar então das crianças. Os seus dentinhos, o primeiro dentinho, o segundo dentinho. Que eu já vi que tem criança também que nasce com dentinho. Eu já vi isso, eu vou conversar com ela. E não sei se isso é normal ou é anormal. Mas nós vamos falar sobre isso. Doces, escovação, tudo isso. Porque tem mamãe que acha que a criança só deve começar a escovar os dentinhos depois que ela trocar todos os dentinhos. Porque tem dentes que são permanentes. Vamos falar com a doutora. Tudo bem, Juliana? Tudo bem, Tamiris. Obrigada pelo convite. Ai, estou feliz que você veio. Essas meninas, essas doutoras bem jovencinhas, nosso programa. E lindas, né? Muito bonitas. Você é de qual clínica? Eu trabalho ali na clínica Dr. Leonardo Jesus. É na Avenida Rolândia. Bem facinho de achar. Bem tranquilo. Aí, ó. Que bacana. É a clínica da dor? Isso. É isso. Você atende ali, então? Atendo ali. Vamos falar então das crianças e seus dentinhos. Porque, na verdade, quem é responsável pelas crianças e pelos dentinhos é a mamãe e o papai, né? Isso. A parte da odontopediatria é a especialidade que cuida, então, da saúde bucal das crianças. E aí, é bem importante estar esclarecendo algumas coisas sobre isso. Porque, às vezes, os papais, as mamães acham que o dentinho, o dente de leite, ele não tem raiz. E ele tem toda uma estrutura como o dente permanente. Então, ele pode ter cárie, ele pode causar dor também, pode ter tratamento de canal. Tudo como o dente permanente também. Agora, com que idade a criança já pode ir para o dentista? Porque agora tem que ter todo um preparo, né, doutora Juliana? Para quando esta criança chegar no consultório e a doutora saber abordar e a criança querer voltar para o consultório, né? Isso. Nós preconizamos que tenha até o pré-natal odontológico. Ah, tem isso? Isso. Que bom. A maioria das pessoas até desconhece essa parte, né? O que a gente indica que seria no último trimestre, a mãe já visitasse o dentista, para a gente estar passando algumas instruções, desde aleitamento materno, aí os primeiros cuidados, a questão da sucção não nutritiva, que seria chupeta, mamadeira, qual que é a importância de não colocar esses hábitos na criança, aí toda essa parte, assim, de avaliação também. Aí quando a criança nasce e tem os primeiros dentinhos aí, o ideal seria por volta de seis meses, logo nos primeiros, aí para a gente estar acompanhando e fazer toda essa prevenção. Porque aí quando você tem uma experiência boa, logo desde o começo, se precisar fazer alguma intervenção maior, aí não fica tão difícil, porque aquela criança já conhece o ambiente e também já tem confiança no profissional. Olha aí, que bacana. E é bem por aí mesmo, o que a gente imagina. Porque a criança que usa diariamente, o tempo todo, chupeta, né? Porque a doutora vai falar a respeito do assunto, no programa da Tamires, muito pouco foi abordado esses assuntos a respeito dos cuidados com os dentes das crianças. Então, a chupeta no caso, diz que tem chupeta que deforma os dentinhos, não sei, ela vai falar a respeito. E mamadeira? De que forma também que a mãe tem que cuidar desta mamadeira? Já que talvez ela não está amamentando e ela teve que optar pela mamadeira para alimentar o seu filhinho. Então, essas coisas assim, a gente vai conversar um pouquinho, porque se não cuidar da mamadeira também é um caso sério, né? E daí, doutora? Chupeta e mamadeira? A parte da chupeta, então ela não tem assim um benefício para a criança. É um consolo. É um consolo. Não é benefício nenhum. Mas quando está chorando, aí os pais oferecem que acaba ajudando, acalmando nessa parte. Mas ela não tem assim um benefício para a região oral da criança. Então, o ideal seria o aleitamento materno até seis meses e depois complementado até dois anos. E a chupeta, ela acaba deixando a língua numa posição inferior, que o ideal seria em repouso, mais no céu da boca. Então, como tem a chupeta, ela acaba deixando a língua para baixo e acaba que deixa a mordida aberta. Então, fica aquela criança que tem aquele espaço entre os dentes. Então, ela não consegue nem morder depois alguma coisa, porque o dente na frente não fecha. E aí, depois, com o tempo, fica difícil a gente remover esse hábito. Porque a criança liga muito, então, a chupeta com esse consolo. Então, tudo que ela tiver, às vezes, ficar um pouco estressada ou alguma coisa que deixa ela nervosa, ela já vai procurar essa chupeta. Então, o ideal seria o aleitamento materno, ele já vai suprir essa necessidade de sucção que a criança tem naturalmente. Que seria por parte de nutrição mesmo. E aí, para desenvolvimento, assim, tanto da musculatura, dos ossos, da oclusão dos dentes também. E a respiração também. Ela influencia bastante na respiração. Porque, geralmente, às vezes a criança está lá, né? Chodona, né? Chora, chora, não deixa a mãe conversar com a minha. Pega a chupeta, coloca ela no mel ou no açúcar e dá para a criança. Ai, é complicado. Isso é um dano, né? É um dano. Porque a cárie, então, ela é uma doença que é biofilme açúcar dependente. Então, o biofilme é a sujeirinha que fica no dente com a alimentação. E o açúcar, que é como se fosse, ela deixa esse biofilme do mal. Então, isso que vai ajudar a causar a cárie. Então, quando a gente não consegue escovar certinho e tem uma alimentação muito rica em açúcar, que isso inclui o mel, aí ele vai prejudicar bastante e vai ter uma chance muito alta dessa criança ter cárie precocemente. Até metade das crianças no Brasil, abaixo de 5 anos, já teve experiência com cárie. Então, é uma taxa muito alta. É muito cedo, né? Muito cedo. E aí, não é fácil, assim, você ter uma colaboração da criança num tratamento. Porque nem a gente que é adulto gosta de ir no dentista, né? Então, pra criança também não é fácil. Eles têm um tempo de cadeira menor. Então, eles são mais agitados pra ficar lá paradinho. E a gente precisa, às vezes, dessa colaboração pra estar fazendo o tratamento, né? Depois você vai falar pra mim se mudou alguma coisa no tratamento ali, né? Do motorzinho. Que muita gente tem pavor, né? Às vezes tem pessoas que estão lá na sala de espera, só de ouvir o dentista já utilizando o motorzinho lá, já estão lá arrepiados, né? Ai, tem medo, tem gente que tem pânico. E é verdade. Depois você vai explicar a respeito às crianças, como é que é toda essa situação. Mas eu quero te fazer uma perguntinha antes. Talvez até uma pergunta, eu falo assim, sem pé, sem cabeça. O leite materno e o leite de vaca, vamos falar no português pra que todos possam entender. Qual que provoca a cárie? O leite materno não provoca a cárie. Ele até... O que provoca a cárie seria essa parte do açúcar, né? A maioria das pessoas que dão uma mamadeira pra criança, colocam nescau. Ou alguma outra coisa que vá deixar mais saboroso pra criança aceitar. Então, o leite materno, sozinho, ele não causa cárie. Mas essas outras coisas com açúcar, que tem a sacarose, que vai ter esse dano, né? Vamos falar do dentista. A cadeira da dentista pras crianças. Como que é o tratamento? Uma obturação? Às vezes tem criança que tem o dentinho já estragado, né? O que fazer? Dá pra salvar um dentinho? Porque demora, às vezes, pra mudar aquele dentinho, pra vinho novo, né? Isso. É bem importante fazer essa parte da prevenção, pra não precisar fazer o tratamento. Mas caso precisa o tratamento, aí a gente pode fazer restauração normal, como de adulto. Às vezes até tratamento de canal ou a extração. Tudo vai depender do grau que esse dente tá comprometido. Mas aí a gente tenta, tem algumas técnicas de manejo pra conseguir que a criança colabore e entenda que é pro bem dela. É importante os pais, os cuidadores, sempre passar essa experiência pros filhos, como se o dentista é um amigo que tá ajudando a criança. A criança ajudando os pais, ajudando a criança. Porque, às vezes, a gente teve uma experiência ruim e acaba contando na frente da criança ou falando alguma coisa assim. E a palavra tem um poder muito grande. O poder da palavra. Isso. Então, é bem importante deixar a criança criar essa experiência dela. Então, a gente tá preparado pra chegar e tirar as dúvidas dos pais e da criança. Então, quando chega no consultório, a criança é cheia de curiosidade, de pergunta, de ter um monte de coisa diferente. Então, a gente tem prazer de estar esclarecendo pra criança sobre o que é que é os equipamentos. Então, a gente tem bichinhos com dentinhos que aí a gente usa muito a técnica mostrar, falar, fazer. Então, a gente mostra o que vai ser feito. A gente até fala pra criança, fazer, mexer com as coisinhas, tudo, pra ela poder se familiarizar com aquele ambiente e ter uma confiança maior na gente e tá colaborando durante o tratamento. Ai, que bacana. Sempre tem que falar pras crianças de uma forma bem agradável, gostosa. Não assustar a criança com dentistas. Isso. Que, infelizmente, às vezes acontece. Fica quieto, senão te leva no dentista. Você vai tomar um tique. É aquela coisa da toda. Por favor. E é necessário, é extremamente necessário que você fale muito bem, que fale com amor, com carinho. E também, falar pra criança, cuidar bem dos seus dentinhos. Você vai ser um adulto com dentes lindos, né? E se não cuidar, vai usar prótese, aquela coisa da toda. Então, é só explicar que as crianças ficam mais atentas também. Primeiro dentinho, segundo dentinho, já tem que procurar um dentista? Logo, assim que saem os primeiros dentes, já tem que procurar. Porque aí a gente vai fazer essa orientação pra estar conseguindo prevenir essas doenças. Ou até mesmo avaliar freio lingual, labial, que possa estar atrapalhando alguma função oral. Ou até avaliar a mucosa como um todo. E a gente consegue também ver esse padrão respiratório. Essa outra parte do sistema que seria mais completo, né? Eu só conto a coisa gostosa, como é bom poder falar das crianças, né? E principalmente, claro, de prevenção. Né, doutor? Prevenção é tudo de bom. A gente sempre tem que falar da prevenção, não é depois que o problema está instalado. Vamos falar de prevenção. Tem como prevenir? Vamos prevenir. Tem como cuidar das crianças, dos dentinhos das crianças? Vamos cuidar dos dentinhos. Mas de uma forma correta. E pra encerrar, eu já vi muito, e até uma senhora me fez a pergunta. É certo a hora que a criança vai tomar banho, a gente deixar a escovinha lá pra ficar escovando os dentes com a água da banheira? Assim, não necessariamente da banheira. Mas a parte do banho, a gente indica, assim. Porque a criança, ela tem resistência na escovação. A maioria das crianças tem essa resistência. Porque é normal, tudo que é um hábito diferente, a gente, eles demonstram isso com o choro. Então, é a forma de comunicação deles. A boca é uma parte muito sensível, é muito íntima. E até os dois anos tem essa resistência bem grande na escovação. Então, a gente até indica no banho, que aí já liga essa parte de higiene corporal com a higiene oral. Então, já pega a escovinha, já escova junto no banho. Não tem problema, pode escovar. Não deixar o tempo todo aquela escova de dente ali na banheira. Porque a banheira é pequena, não estou falando banheira de adulto. Banheira pequena, que está tomando o banhinho, né? Seu banho diário, dois banhos. E a mãe deixar ali a escova o tempo todo. Depois ele passa no sabonete, passa na boca. E assim vai. O ideal é que aí, assim que nasce os dentinhos, a gente já começa a escovação com pasta com flúor. Então, aí tem muitas mães que acham que precisa ser sem flúor até uma certa idade. Então, é bem importante que seja com flúor desde os primeiros dentes. Então, com mais de mil ppm de flúor, que é partes por milhão da pasta de dente, que ele vem escrito bem pequenininho. Mas é bem importante cuidar isso, porque isso vai ajudar na prevenção da doença cárie. Aí. Doutora, eu vou te deixar à vontade. Quer deixar algum recadinho aí para os pais a respeito das crianças? Você fica à vontade. Se você acha que já deu o recado, daí tudo bem. Fique à vontade, doutora. O que eu queria deixar de recado é que é bem importante fazer essa prevenção periódica, esse controle periódico, como é da saúde normal do corpo, a gente faz também essa saúde oral. Que aí a gente consegue estar prevenindo qualquer situação que cause desconforto no seu filho. Então, é bem importante esse cuidado. Aí está o recado, então, da doutora Juliana Vopato. Ela que é odonto-pediatra. Você é odonto-pediatra, mas você atende adulto também, não? Isso. Eu sou especialista também na parte de ortodontia, que é a parte de aparelho. Olha aí, que bacana. E na parte de estética também, questão de clareamento, faceta, essa parte também. Mas eu gosto muito de atender os pequenos. Claro, com certeza. Mas você viu, aí está uma dica, então, para vocês, da doutora Juliana Vopato. E muito obrigada por você ter aceito o nosso convite para estar no programa no dia de hoje. Eu estava com muita vontade que você aceitasse, porque a gente sempre tem muito o que falar a respeito das crianças. Em todos os sentidos. Que Deus abençoe grandemente. Amém. Deus abençoe você também. Sucesso sempre. Obrigada. Eu vou para o comercial e volto já já com vocês, porque nós temos culinária. Música 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 Música